Sozinho pela estrada eu vou sem direção Eu traço meu caminho com a voz do meu coração Sem destino feito eu vago por aí Atrás de um futuro que não garante nada Rodeio a rodeio, roiada e embretada Fui cortado em um e no outro campeão Sou um guerreiro de pé, minha luta é na arena Em um dia eu caio e no outro eu sou a lenda Minha força vem de cima que não deixa eu desistir E eu vou conseguir Em cima do meu touro eu vou fazer valer Cada segundo desse sonho vai acontecer Porque eu sou um boiadeiro e desse jeito eu vou morrer Sozinho pela estrada eu vou sem direção Eu traço meu caminho com a voz do meu coração Sem destino feito eu vago por aí Atrás de um futuro que não garante nada Rodeio a rodeio a rodeio, roiada e embretada Fui cortado em um e no outro campeão Sou um guerreiro de pé, minha luta é na arena Em um dia eu caio e no outro eu sou a lenda Minha força vem de cima que não deixa eu desistir E eu vou conseguir Em cima do meu touro eu vou fazer valer Cada segundo desse sonho vai acontecer Porque eu sou o boiadeiro e desse jeito eu vou fazer valer A CIDADE NO BRASIL